A FAMÍLIA Tem a família, que eu considero que não é só família de sangue. Família é aquela pessoa que partilha o nosso momento, tanto de tristeza como alegria, em todos os dias das nossas vidas. A rua também dão irmãos. Eu amo a minha família. Para mim o conceito de família é união, irmandade. Amor. São coisas que definem um conceito de família, independentemente de ser de sangue ou não. Tudo que sou hoje eu dedico à minha família, principalmente ao meu filho, e sou feliz.